Por aqui, por aqui! Cuidado, dentuço! Cuidado com as pedras! Olha! Não quero nem ver! Então, o que estão esperando? Achei esse lugar outro dia. Bem legal, não é? Nem acredito que a Rubi, Spore e a Saura não estão aqui pra ver isso. É! Eu não acredito que eles foram para a piscina de lama e não vieram com a gente! Vamos! Eu vi que eles foram por aqui! Parece a voz do Whippy. Eu vou embora! Eu não gosto do Whippy! Não, Petrusso! Por aqui! Ei! Me esperem! Ei, pessoal! Quem é o Whippy? E por que estamos fugindo dele? Whippy e seus amigos Multinode são os maiores encrenequeiros do Grande Vale. Às vezes, eles são bastante cruéis. São sim! São sim! Eles estão aqui em algum lugar. Eu tô ouvindo! Eu encontrei uma saída! Encontrei! Cuidado! Cuidado pra não pisar em nenhum dos ovos! Ovos? Que ovos! Eu só vejo um belo dia à frente Eu só vejo um belo dia à frente O céu azul fica mais lindo com o sol O céu azul fica mais lindo com o sol O que vai me acompanhar Aventuras vão começar Com os amigos quero estar A buscar o Vale Encantado O Vale Encantado Em busca do Vale Encantado A grande aventura do ovo Pessoal, não é um ovo qualquer São ovos de boca nervosa Boca nervosa? Ovos de dentes afiados? Pode esmagar! Não pode fazer isso! Não faça isso! Não faça isso, não! Nós achamos os ovos E nós decidimos o que fazer com eles E você acha que o que tem naqueles ovos Não vai te devorar? Eles ainda nem nasceram Mas não podemos deixar dentes afiados Nascerem perto do grande vale Eles são perigosos Então vamos levá-los Pro mais longe possível do grande vale Mas não podemos levar os ovos Pra longe da mãe Não, não, não! E se a mãe dona dos ovos Vier atrás deles? Já sei Podemos fazer a mãe boca nervosa Correr atrás do petróleo aqui E os outros podem correr É uma ideia muito cruel, Weep Nada disso, não, não, não! O quê? Ele sabe voar, não sabe? Espera O Weep teve uma boa ideia Não! Eu tive? Escuta A mãe sempre segue os seus ovos Não é? Então podemos usar os ovos Para atrair a mãe Para longe do grande vale Fazer os dentes afiados Seguirem a gente? De propósito! Você está louco! Isso aí, Weep! É louco! A mãe dos dentes afiados Vai pra onde vocês levarem os ovos Essa é a ideia Para mim é uma péssima ideia Mas divirtam-se! Se vamos levar esses ovos Todos precisam ajudar Se não tivermos ajuda Aqueles dentes afiados Podem machucar alguém No grande vale Talvez até vocês Vão querer correr esse risco? Ah! Qual é o meu ovo? Temos que esconder os ovos Em um lugar igual a esse aqui Tem uma caverna Na grande montanha vermelha Que pode servir Vamos levar os ovos para lá Mas lá fica muito, muito longe Por isso mesmo Lá é o melhor lugar Eu acho que isso aqui se mexeu O ovo está rachando? Ainda não Vamos rápido Não temos muito tempo Dentes afiados A mãe deve estar vindo Atrás dos ovos Parece que ela está muito perto Então vamos logo Rápido Eu disse que ela estava muito perto Será que é ela a mãe dos ovos? É a mesma mãe E ela quer os ovos dela de volta Tá bem O Whip e eu vamos distraí-la O resto segue em direção ao lago Nos encontramos lá Ah! Eu? O que? Ah! É! Vamos logo, Whip Rápido Aí, aqui em cima Olha só o que pegamos Olha Vão, corram para as árvores Temos que correr Já não há mais tempo Sigam-me E nós precisamos ter cuidado Pois senão esses belos ovos vão quebrar Eu já não sei mais se é uma boa ideia Se a mãe tem uma boca nervosa nos pegar O melhor é dar no pé Se mandar Já estamos perto de casa E se os ovos eclodirem Com certeza o caminho vão encontrar Então vamos lá Os ovos levar Sem medo de errar Sem medo de errar Medo? Eu não tenho medo Está com medo, Muti? É, talvez Quer dizer Eu, é Não tenho medo Isso Então vamos levar embora os ovos Tomara que Littlefoot Whip estejam bem Que boa ideia Estamos presos O que fazemos agora? Eu vou pensar É, como você pensou que devíamos vir por esse caminho Silêncio Whip, eu preciso pensar Eu tive uma ideia Largamos o ovo e damos no pé Não vamos abandonar o ovo Ah, é? Ah, é? Pelo menos ele a distraiu Agora é minha chance Não, sai daqui Não, sai daqui Não, sai pra lá Ah, é? Ah, é? Toma aí, Whip Whip, use isso! Obrigado Obrigado Bom, eu que agradeço O que é isso? Vocês conseguiram, conseguiram, conseguiram Graças ao trabalho e equipe É só isso Eu acho melhor a gente continuar Se nos dividirmos em três grupos Vai ser mais difícil para ela nos seguir Agora é a vez de outro servir de isca de dentes afiados Eu cansei Sigam para o grande vale passando pelo campo cinza É, vocês podem atrair os dentes afiados Ah, boa ideia Tá, a gente se encontra Boa sorte, Dentus Não se preocupe, Littlefoot Ficaremos bem Eu sei como os dentes afiados pensam Vai ser mais rápido se atravessarmos direto a água Pronto, Multi Está tudo bem Só precisamos de alguma coisa para o ovo flutuar Vamos precisar de alguma coisa para eu flutuar também Como assim? É que... Não sou um bom nadador Tudo bem Eu também não sei nadar muito bem Então vamos ver Aquilo deve funcionar Não se preocupe, Multi Se você segurar na borda e chutar, não vai afundar Assim, viu? Dentus, espera Eu já estou indo Segura na minha cauda Ah, não, o ovo Consegui Bom trabalho, parceiro É Bom trabalho Ufa Conseguimos Agora temos que ter certeza de que a mãe boca nervosa vai nos seguir Vai ver, ela também não sabe nadar Vou chamar a atenção dela Ah, 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 ah Toma! Rápido, Mude! Temos que ir por aqui! Eu acho que não é uma boa ideia levar um ovo! Petrúcio, mal não pode fazer! É apenas um ovo! É sim! É, é, é! Eu não estou nem um pouco preocupado com o ovo! Estou preocupado com o além misterioso! Essa foi por pouco! Vamos, Whippy! Você não está ajudando! Eu estou sim! Sorte sua eu estar aqui! Ajudar a levar os ovos de dentes afiados é loucura! É a melhor coisa para se fazer! Está ajudando o grande vale! Ah, não estaríamos nessa confusão se tivesse meu ouvido ao invés daquele dente afiado! Por que eu te ouviria? Denturso pode ser um dente afiado, mas é meu amigo! Ah, Littlefoot! E ele é muito mais legal do que você! Você só pensa no que você quer fazer! Littlefoot! Um ovo! Lava ele! Encontro com você lá no fundo! Cuidado para ele não quebrar! Ah! Ela está bem atrás de nós! Ela está vindo! Está vindo! Esperem, gente! Estamos cercados! Patasauro, você é leve e consegue subir! Eu te ajudo! Ai, eu consegui! Se ficarem um em cima do outro, Dentus e eu podemos entregar os ovos para Patasauro! Pessoal! Peguem os ovos e fujam! Mute, você me salvou! É! É que não dava para carregar esse ovo sozinho! Estamos quase lá! A caverna que eu falei deve estar logo ali na frente! Ela de novo! Ela nunca desiste! Ela adora os seus ovos! Adora! Parem de falar! Corram! É aqui! Por aqui, pessoal! Aqui ela não vai nos ver! Vou me ir! Vem! 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 É! A mamãe vai pegar os bebês! Olha! Olha! Talvez ela pegue a gente! Gol! A mamãe vai pegar os bebês! Havia mesmo bebês dentro dos ovos! E eles não parecem assustadores! São apenas bebês! Agora eles têm a mãe deles! Tem sim! Tem sim! Acho que fizemos a coisa certa! É! E ninguém precisa se preocupar mais com eles no Grande Vale! É! 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 O que fizemos foi tão bom! E o Vale agora tem proteção! Que bom poder! O Vale ajuda! Uma aventura fizemos sim! E foi bem certa a decisão! Os ovos nós fomos levar! E a nossa aventura vai terminar! Essa aventura foi legal! Obrigado pela ajuda, pessoal! Ah, tudo bem! Ah, de nada! E pensar que vocês queriam se livrar dos ovos! E a nossa adaptora foi, pegou, pegou, pegou! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto